De qualquer maneira Você vai ser minha De qualquer maneira De qualquer maneira Você sempre a minha Salsa com samba, Yoruba da cor Vem na África, Brasil e Cuba Salsa com samba, Yoruba da cor Vem na África, Brasil e Cuba De onde vem essa riqueza do tambor Vem na África, Brasil e Cuba Salsa com samba, Yoruba da cor Vem na África, Brasil e Cuba Liberdade 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 Me liberte Me liberte o meu grito Me liberte Me liberte o meu grito Liberdade 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 Vem na África, Brasil e Cuba Em segundos eu posso chegar Eu posso chegar Onde estava e onde será E a brisa que vai se sentir É um beijo É um beijo Busca da verdade E a claridade Vem na África, Brasil e Cuba Vem na África, Brasil e Cuba Morena Vem na Samba que eu vou Segura minha mão Vamos dançar Levanta a poeira no chão Quando se mexe Aí que chama a atenção É do batuque que eu vou Quero ser sabor e cheiro Meu corpo inteiro Meu amor Never say never Never say never When I never You could've really Knocked me down with a feather When a kiss can't touch Your very soul Never say never When I never You could've knocked me down With a feather When a kiss can't touch Your very soul When a kiss can't touch Your very soul When a kiss can't touch Your very soul Bring your love Bring your love to me Voltei uma bomba branca Pra mamãe Eu fiz o meu trabalho Pra mamãe Eu fui Voltei uma bomba branca Pra mamãe Eu fui Fica em chão Cadê você, louca? Que me deixou louco de amor Cadê você, louca? Que me deixou louco de amor Cadê você, louca? Que me deixou louco de amor Ontem é uma memória Amanhã só na mente Hoje é uma dadiva Chamaram de presente Quando chega o fim Tem outro no começo A vida é assim Há tudo no processo O tempo é muito lento Para os que esperam E é muito curto Para os que se alegram Tempo muito rápido Para os que temem E é muito louco Para os que sofrem Tudo tem o seu final 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 Tudo tem o seu final